Você percebeu como a mamãe te recebeu bem? É. Ela me pareceu bastante amistosa. De qualquer maneira, Andresa, eu vou fazer essa tentativa. Mas se não der certo, eu acho que... Que isso, vida? Vai dar certo? Meu Deus do céu, claro que vai. A mamãe percebeu que ela errou. Eu acho também porque ela notou que eu mudei minha atitude, né? Será que você mudou pra sempre, Andresa? Claro, vida. E eu acho também que nessa nova fase que a gente vai começar, a gente não vai ter muito tempo mesmo. A gente tem que comprar tanta coisa. Sei não. Eu acho até que era bom a gente mudar de apartamento. Por quê? Você quer um apartamento maior? Não, eu acho que eu quero uma casa. Uma casa? Uma casa com quintal. Afinal de contas, eu acho que... Uma criança precisa de muito espaço. Andresa, o que você tá querendo me dizer, hein? Isso mesmo, você ouviu? Não dá certo uma criança ser criada dentro de um apartamento? Eu não sei se é porque eu fui criada na fazenda, mas eu acho que criança precisa de espaço. Andresa, você tá grávida. Eu tô grávida. Ai, vida. A gente vai ter um filho. É verdade. Ai, claro que é. Olha. Vê. Vê, Zague. Viu? A gente vai ter um filho da gente tão inspirado. Você não parece feliz? Não. Não, mas isso é... É que eu fiquei... Emocionado. E aquele teu problema? Era uma. Uma chance em mil. Ai, vida. Ai, vida. Eu nem acredito, viu? O médico falou que era um milagre, só que eu não consegui salvar a gente. E aconteceu. E sabe, eu acho que aconteceu... Por sua causa. Você foi tão maravilhoso. E você é o homem mais maravilhoso desse mundo. Vida, você assumiu um problema que era meu só pra não me deixar triste. E deu só pra recompensar a gente. Você quer menino ou menina? Tanto faz. No tanto que tenha saúde. Ah, não. Eu quero um menino. Lourinho que nem o pai. Imagina quando... Quando a sua mãe souber. Ela não vai nem acreditar, nossa. Vai estourar de alegria. Um neto. Era tudo que ela queria. Mas é claro que eu não contei pra ela, né? Contei primeiro pra você. Então vamos contar pra ela agora. Mãe. Claro. Não, não. É, tudo bem. Não. Não. Não, não, não. Tá, tá. Tá tudo certo. Até, mãe. Ô, mãe. É? Ô, mãe. A gente tem uma coisa pra te contar. Não precisa falar, eu. Não precisa... Não precisa falar. E eu sei que você tem razão, Raul. Tem razão, hein? E amanhã mesmo eu tô voltando. Pra minha fazenda, pra Mactube. Ô, mãe. Não é nada disso, mãe. É uma coisa muito boa. O que? O que? Uma coisa que você já tinha até perdido a esperança. Senta aqui. Senta aqui. Fica bem sentadinha. Pra não cair. Dona Guilherme. A senhora vai ser a avó. Verdade? Verdade, mamãe. É verdade. Minha nossa senhora não dá para isso. 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 Obrigado.